Eu não sei se você vai lembrar, mas eu tenho um bebê em casa. Eu tenho um bebê. Eu não sei se você vai lembrar quando você era bebê, para você lembrar disso. Mas como eu também não lembro, mas como eu tenho um bebê em casa, eu fico reparando ele. E o que acontece? O que acontece quando o bebê aprende uma palavra? E aí ele fica falando aquela palavra o tempo todo. E aí depois ele aprende uma frase. Ele fica falando aquela frase o tempo todo. Por quê? Porque ele fica treinando ela. Ele fica falando ela sempre. Entendeu? E também porque ele não sabe muita frase. E muitas palavras. Então o que acontece? Eu falo isso para o meu filho. Ele fala mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, papai. O tempo inteiro. Então agora você vai fazer o mamãe e papai na viola. O que é o mamãe e papai na viola? Você pega uma frase, se você quer aprender a fazer arranjo, você treina essa frase o tempo inteiro. Está vendo? Essa aqui. Aí se toda música que você fazer o si, você vai lá e faz a mesma frase. Por exemplo, pode pegar essa aqui também. Ó. Se você estiver fazendo em Fasenita. Ó. Se você estiver fazendo em si. Então você está tocando. Fizemos a última barra. Foi lá para o sedã de Goiás. Fui eu e o Chico e o Chico Mineiro. Também foi o capataz. Fiz. Fizemos muitos dias. Fizemos muitos dias. Para chegar em Ourofim. Aonde nós fazemos a noite No mar festado divino Viu? Então, tipo, se você só sabe papai e mamãe Esse aqui é o papai E esse aqui é a mamãe Você só vai falar papai e mamãe, amigo Até você treinar Aí depois você começa a falar outras palavras Quem gostou dessa dica, digita aí um melhor a cada aula aí E aí